11 horas 56 minutos na contagem regressiva falta um pouco mais de 48 horas porque a selva vai tremer Casa cheia Torcida empolgada A quarta edição do Rei da Selva Combat foi realizada na quadra da Escola de Samba da Aparecida 11 lutas Combates intensos Rei da Selva Combat 5 Dia 20 de junho na quadra da Aparecida 11h57 já está ao meu lado um dos campeões desta selva não é brincadeira não estou com o Rei Nilson Carvalho detentor do cinturão dos 77 E Nilson seja bem vindo bom dia para você Rapaz você está mais agarrado nesse cinturão do que a Márcia Lasmar no Robson olha brincadeira Bom dia bom dia a todos realmente estou segurando aqui meu cinturão que foi ganho com muito sacrifício e estou treinando muito para manter ele comigo E para a gente acompanhar um pouco desse treinamento que você vem fazendo aí para o Rei da Selva é melhor você que está em casa entender dos detalhes aqui na tela solta o vídeo aí diretor Como eu falei que a defesa do cinturão é uma responsabilidade maior do que disputar o cinturão Então o treino fica duas vezes mais empenho, mais ficheado Mas graças a Deus eu estou terminando bem o treino, treino bem, o treino está ficando bem forte Está tudo de tudo certo É a ansiedade né Estou um pouco ansioso mas tranquilo, estou tranquilo, estou treinando bem A Selva me deu muita oportunidade, abriu portas para mim Até mesmo para ficar mais reconhecido como ele faz um trabalho bem divulgado para o atleta E está sendo gratificante porque eu estou fazendo a minha terceira luta no Rei da Selva Eu estreiei o Rei da Selva né, a minha primeira luta no Rei da Selva 1 Depois em seguida no 3 eu futei o cinturão e agora eu vou defender ele, então está sendo gratificante Gostaria de contar com a minha torcida né, mais uma vez no Rei da Selva, estou com uma responsabilidade maior Que é a defesa do meu cinturão e gostaria de contar com a torcida de todos Eu queria falar para o meu adversário de estar bem treinado porque eu também vou estar E assim para nós dois darmos um bom espetáculo público Muito bem Renilson Carvalho, o detentor do cinturão dos 7x7 Renilson, eu ouvi aqui você falar principalmente sobre a ansiedade Eu imagino que quando você entra ali para a luta, você já tem uma estratégia posta Mas geralmente essa estratégia muda, e quando muda, como é que faz? Tem um plano B mesmo? Já tem um plano B ali pronto? Na verdade o plano B tem que ser feito antes da luta, que é treinar de tudo Você tem que subir ali e estar preparado para tudo Já aconteceu com você de entrar no autógono com uma estratégia e de repente ter que mudar tudo por conta do adversário? O que te surpreendeu? Não, não, graças a Deus eu sempre subi preparado, sempre treinei de tudo Inclusive hoje eu treino de tudo, então o que for preciso eu fazer para eu ganhar eu vou fazer Em pé, no chão, estou bem treinado Muito bem, esse é o Renilson Carvalho Marcelo Asmar, você viu que ele está atento aqui Está muito, muito firme, bastante concentrado e com a mão apertada aqui no cinturão Amaral, estou vendo aí, viu? É mais ou menos assim que eu fico com o Robson Teixeira lá em casa quando a gente anda por aí É tracada mesmo, porque é para ninguém levar Agora olha só, vai ser uma luta dura, viu? Porque o Adair, o Aranha está aqui, é quem vai disputar o cinturão ali com o Renilson Carvalho Como é que está o treinamento, Adair? Treinamento 100%, como ele disse, a gente todo mundo tem que estar preparado para fazer uma boa luta Então não tem o que falar, o que era para ser feito já foi feito, agora vamos só esperar a hora Quais são as lutas que tu mais treina, que tu mais gosta, que tu acha que vai se dar melhor? Eu venho do jiu-jitsu, sou oriundo do jiu-jitsu, mas já treinei boxe, eu treino boxe também Já lutei aqui em Manaus, na Copa Norte, fiquei em terceiro lugar Então eu procuro, como já disse, MMA, mistura de artes marciais, então eu não posso dizer é só jiu-jitsu, é só boxe, é a mistura Então o que acontecer, a gente tem que estar preparado Você está acompanhando imagens aí de lutas do Adair, que está trazendo aí, muito boxe, que você luta muito boxe também Algumas coisas aí de maitai, eu vi alguns chutes aí, você está segurando aí bem Você acha que vai levar, vai tomar o título, vai tomar o cinturão ali do rei Boa, eu já sou detetor desse evento, que é o Roraima Show Fight, categoria 77kg E estou disposto a ser o rei da selva, né? Está disposto a ser o rei da selva, você está acompanhando aí como é que é, como é que se porta o Adair nessas lutas dele O treinamento dele é um treinamento de todas as lutas também Que está aí, dizendo que vai tomar o cinturão aí do rei Nilson, viu Amaral? Beleza, Marcelo Asmar, 12 horas e 2 minutos, boa tarde para você que está chegando agora E acompanhando com a gente informações do rei da selva Combat 5 Já está aqui comigo o Sammy Dias, coordenador e organizador desse grande evento Que trouxe dois lutadores que estavam faltando, né? Que bom que você teve essa consideração com a gente Bom dia, bom dia a todos, está aqui os dois atletos, né? Do meu lado esquerdo aqui o Arinho Marcel, do meu lado direito aqui a Ju Viagem cansativa, né? Eles estavam viajando, chegaram agora pela madrugada E os dois já se encontram aqui no nosso solo amazonense O Ari luta com o Sassarito O Ari, como é que está a preparação depois que chegou no solo aqui amazonense? Já está valendo mesmo? Primeiramente, bom dia E agradecer ao povo de Manaus aí, o SBT aí O programa Geralmente a gente que é do Nordeste Os outros eventos não dão oportunidade De a gente vir lutar Então o rei da selva dá uma oportunidade De a gente lutar aqui O Sammy, o Diogo Vem com um trabalho maravilhoso Aí nesse rei da selva aí E Manaus Abraçou a gente aqui Então a gente veio mostrar nosso trabalho aqui E se Deus quiser sair com resultado positivo Bacana, Ari, a Ju veio com a missão de destronar a Maiana Kellen Que missão casca grossa que te deram Já te falaram isso? Já sim, bom dia a todos Já me falaram, mas eu estou preparado sim Cheguei aqui em Manaus hoje pela madrugada Eu e meu companheiro Marcel Quero de antemão agradecer aqui o apoio de Diogo, Samir Ao evento, o Rei da Selva Que é um evento grandioso, muito conhecido lá fora E estou pronta, estou pronta para levar esse cinturão para lá Assim, se Deus quiser Bacana, a Ju, seja bem-vinda Ô Diogo, como é que está a venda de ingressos? Está faltando? Estou na contagem regressando Falei para o pessoal aí É verdade, galera A demanda está sendo bastante, né? Concorrida, a galera ligando, comprando E assim, a casa lá é um pouco pequena, né, Amaral? Então a gente tenta Suportar só a quantidade de ingressos que a gente colocou à venda Então chegou no ponto, a gente vai parar Que é para não ter aquela, para poder o pessoal ter o conforto lá dentro Muito bom Muito bom Olha, coloca o card aí, 12 horas e 4 minutos Coloca o card da Juliana aí com a Maiana Depois coloca o do Ari para mim E da luta que a gente casou hoje aqui Que vale o cinturão dos 7-7 Que é a luta do Ronilson Esse é o Rei da Selva Combat 5 Na tela do programa da comunidade Você acompanha com exclusividade aqui no SBT Rei da Selva Combat 5 Está aí na tela para você O Ari, o Michel Sassarito Mais uma luta casada que você acompanha com exclusividade Na tela do SBT Olha só essa outra aí O Nilson Carvalho e o Adail Aranha Todo mundo participando na tela com a gente 12 horas e 5 minutos Marcia Lasmar Amaral, a gente está aqui agora com o Diogo Que vai conversar com a gente aí Como é que está aí a preparação toda também E está apresentando um dos patrocinadores A gente estava desde cedo aqui conversando com eles Sabendo como é que era essa emoção aí de patrocinar Como é que era participar do esporte A gente está falando aqui com o Cláudio Mariguete É isso, Cláudio? É isso E que está trazendo o filho que está junto aqui Como é que está aí essa situação de patrocinar o Rei da Selva? Olha, eu acho que é muito importante O patrocínio para o esporte O esporte traz muito benefícios às pessoas E a Center não é o primeiro patrocínio que ela faz hoje E esse é um dos maiores eventos que a gente está patrocinando Mas a Center já patrocina algumas outras pessoas No caso, a gente trouxe aqui o Vitor Que é um dos nossos companheiros aí A gente patrocina ele Não é o esporte de MMA Não é o Rei da Selva Mas é um esporte assim de natação Eu vou lá rapidinho, viu? Você que está aí do outro lado Eu vou aqui rapidinho com o Vitor Que está aqui mostrando um monte de medalha O Vitor chegou cedo hoje com o Cláudio aqui A gente hoje está mudando tudo Mas daqui a pouco eu volto ali com o Diogo para falar E olha só, o Vitor ele é atleta paraolímpico de natação É isso, Vitor? Sim, é isso mesmo Quantas medalhas você tem? Olha, eu aqui já não sei quantas tem Mas eu já passo pelas 30 Pelo menos para fora de Manaus No Brasil E é importante ter esse apoio da Center? Sim, é muito importante Eu acho que o seu Cláudio está dando o primeiro passo De oportunidade para atletas do Amazonas E eu acho que sem esse apoio Que alguns empresários de Manaus dão O esporte cada vez estaria caindo mais Mas ao contrário disso ele está cada vez se levantando Olha, gente, é muita medalha, viu? É muita medalha para um menino de 15 anos Que nada muito, nada forte É um treinamento intensivo, não é isso, Vitor? Sim, é isso mesmo E o que você está competindo hoje aí? Quantas medalhas você ganhou já esse ano aí? Olha, esse ano eu já cheguei a ganhar 4 medalhas 2 pratas e 2 bronzes em Recife Que foi na competição do Norte e Nordeste E quais são as outras competições aí para esse ano? Olha, para esse ano a gente tem o Brasileiro Que vai ser em Natal Em novembro eu estou treinando bastante E com a ajuda do meu treinador Joaquim Que está dando também muita oportunidade para os atletas Ele que está dedicando bastante do seu tempo Para estar ajudando os atletas Eu espero trazer medalha para o Amazonas novamente E deixar mais uma lá no Center Ok, me presta aqui o microfone Olha só, gente A gente acha importante isso Essa semana a gente já mostrou atletas aqui Inclusive atletas crianças que tem um grande potencial E que está aí sem patrocinador E nessas horas assim a gente vê a importância que é o patrocínio Né, Cláudio? É isso mesmo Muito show, viu? Essa tua iniciativa Como é que são os ingressos, Diogo? Olha, os ingressos, as vendas estão ótimas Como o Sam me falou agora há pouco A casa, ela não comporta muitas pessoas Então, para que tenha um conforto Então, se chegar um número que nós esperamos Vai ficar naquele número mesmo Porque o que importa para a gente realmente É a comodidade das pessoas Que todo mundo possa lá se divertir Com tranquilidade, com segurança e bastante conforto E eu queria aproveitar também a oportunidade Márcia, para agradecer ao programa agora Ao grupo Em Tempo, né? Ao grupo Ramon Neve de Comunicação Através de todos os canais de comunicação E principalmente ao Cláudio Por ter acreditado novamente no Rei da Selva Acreditado uma vez em nosso evento Que cresce a cada edição Com essa parceria Então, a gente espera isso Fazer novamente sábado A Selva tremer mais uma vez Com um grande show Com 10 lutas Defesa do Cinturão Desafio Internacional Desafio Regional E muita festa para o MMA Mas eu não duvido Que vai fazer a Selva tremer Manaus toda vai tremer Amazonas Já quero que a terra inteira Tenha um terremoto logo na terra toda Amanhã a gente vai estar ao vivo Lá na pesagem Que vai acontecer lá na quadra da Aparecida Dá para divulgar o preço dos ingressos, Jô? Dá, com certeza Os ingressos de cadeira simples Estão no valor de R$40 E cadeira VIP Estão no valor de R$70 E nós também ainda temos camarotes Certo? Qualquer coisa Para levar o grupo todo pode ir, né? E o pessoal que quiser mais informações sobre o evento Podem visitar a página no Facebook Nós temos a página do Rei da Selva Lá tem todas as informações Tem o card completo Valor dos ingressos Local Inclusive a pesagem amanhã Já convida todos a participarem da pesagem amanhã Que vai ser aberta ao público Lá na quadra da Aparecida A partir das 10h30 da manhã E olha só, gente Quem está mandando as fotos aí Quem está mandando as fotos para ganhar os ingressos Pode ter certeza que a gente está recebendo Vai mostrar para todo mundo aí essas fotos Para poder você levar para casa aí Esses ingressos Ah, entendi Tá bom Olha só Como é que vai ficar aqui Calma Você passa para cá 12h09min Boa tarde para você que está chegando E que já mandou a sua selfie Coloca as fotos aí Porque quem manda a foto Leva ingresso 12h10, meu amigo A promoção do ingresso Está todo mundo participando Participando a caráter, inclusive Olha só Olha só É brincadeira Fiz foto até de cabeça para baixo, diretor Bacana Todo mundo participando com a gente E você que está aí do outro lado Obrigado pela audiência Está pensando que é só isso Não é só isso não Amanhã a gente já tem resultado Já sabe Já vai dizer aqui Quais são as fotos Que vão levar ingresso Para o Rei da Selvia Como eu sempre digo É um ingresso especial Você vai assistir praticamente de camarote, meu amigo Vale muito a pena Você que é fã do MMA Participar com a gente E para encerrar Vou dizer uma coisa Tem a tradicional encarada Você que estava esperando O Ronilson e o Adail Já estão prontos Para a gente mostrar Essa grande luta Que começa aqui Está aqui, olha Adail e Ronilson Para a gente fazer a tradicional encarada É o filho do Samy Quem segura Esse aí é o filho do Samy Está concorrendo Esse já tem Esse já tem ingresso Sinto dizer Esse já tem ingresso O Samy segura O cinturão que está em jogo E vocês podem fazer aquela tradicional encarada 12 horas e 11 minutos Rei da Selva Combat Com exclusividade na tela do SBT Categoria 77 quilos Ronilson Carvalho Adail Aranha Uma das maiores lutas Uma das mais esperadas Desta quinta edição do Rei da Selva O programa agora vai para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Com muito mais informação E comunidade para você Até já Tchau 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 Tchau